que só o fato de você estar observando determinada ação, aquela ação vai se comportar diferente do que você não estivesse se observando. Imagine que você está em uma praça, você está olhando o movimento dos carros, das pessoas, só o fato de você estar vendo, aquilo está se comportando diferente. Por exemplo, você está aqui agora conversando comigo, mas está acontecendo alguma ação, por exemplo, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, tem gente passando, tem gente dirigindo. Só que aquela ação que está lá, por você não estar vendo, ela está se comportando diferente. Porque se você estivesse lá, o comportamento seria outro. Até o... Uma vez... É doideira. Até o Albert Einstein, uma vez estava conversando com outro físico, ele estava de costa para a Lua, a Lua estava atrás, aí ele perguntou assim para o colega dele, esqueci, não me recordo o nome, ele perguntou, vem cá, será que quando a gente está aqui de costa, a gente não está olhando para a Lua, a Lua ainda está lá? Será que ela está lá só com o momento que eu observo? Por quê? Porque se o elétron, ele deixa de ser onda no momento que você olha, entendeu? Então, o nosso pensamento, nossa observação, ele muda a questão do comportamento do elétron. Então, dei todo esse rodeio aqui para poder explicar o seguinte, que a frequência do cobre, nós temos um estado vibratório normal. e essa função de você modificar o comportamento do elétron, chama-se colapso de função de onda. Então, o fato de você ter um pensamento, você mudar o comportamento do elétron, chama-se colapso da função de onda. Repetir só para dar um pouquinho de ênfase. Então, e como é que faz, Thiago, então, o que faz uma pessoa, por exemplo, colapsar uma função de onda? Olha, eu quero obter isso. E uma pessoa obtém, e outra pessoa não obtém. Outra pessoa obtém mais rápido, parece que dá tudo certo para essa pessoa, e para outra pessoa parece que dá tudo errado. Quem vai determinar isso é o que a gente chama de estado vibratório. Quanto maior o nosso estado vibracional, mais rápido e melhor você faz para colapsar a função de onda. E uma das maneiras de você aumentar o colapso da função de onda é através de pensamentos como amor, gratidão, ajudar o próximo, esses pensamentos bacanas que muitas vezes é jogado de lado, pela questão do nosso dia a dia, por questão de ego, egoísmo, orgulho, de todas essas mazelas que prejudicam a gente e baixam o nosso estado vibratório. Então, a gente não só não consegue colapsar nada de bom para a gente, a gente anda como se fosse um barco à deriva, onde bateu o vento leva, a gente entra sem ter rumo para onde a gente quer ir. E outras consequências vão vindo, como doenças, como problemas de relacionamento, só coisas ruins, numa tentativa de a gente melhorar. Então, o que acontece com a frequência do cobre? A frequência do cobre, com a técnica da carta, que eu nem falei isso com você, Leandro, mas tem isso também no e-mail, ela faz você tomar a direção na sua vida. Calma aí, agora eu vou tomar head, agora eu controlo. E, por ela ser uma frequência que traz você para o ser humano, para o seu estado vibracional ideal, ígido, você aumenta o seu estado vibratório por você estar escutando aquela onda. Agora, você é como se você preparasse o terreno. Então, a frequência do cobre, ela não vai agir de forma direta. Vou escutar e vou conseguir meu carro do ano amanhã. Não, ela vai apenas preparar o terreno. É como se você tivesse um terreno infértil, onde você planta ali, nem feijão nasce ali, e agora você pega uma terra bem adubada, bem bonitinha, tudo certinho, agora você vai plantar, ela vai nascer. Então, a frequência do cobre, ela é preparar esse terreno, vai colocar você num estado normal de ser humano, quando você era criança, que você não era afetado por essa irmãzela. A partir de agora, poder sear, colapsar, e poder você tomar a rédea na sua vida, e você, através das suas ações, que não é só você colocar e esperar as coisas cair do céu. Tem que ter ação, atitude. Você agora sentir vontade de agir, colocar aquele prático, e agora você tomar um rumo na sua vida. É por isso que eu estou tendo muitos relatos, com relação principalmente à prosperidade, a conseguir aquilo que as pessoas querem, porque as pessoas estão usando a frequência do cobre, e estão associando com a técnica da carta, que é uma técnica, eu esqueci o nome do cientista que elaborou essa técnica. Então, você, ao mesmo tempo, você aumenta o estado vibratório, e você estipula um rumo para você poder caminhar e obter aquilo que você quer, que é intrinsecamente ligado à ação, agir, fazer o melhor que você pode. Até mesmo, só para poder finalizar esse trecho, até mesmo, se não me engano, acho que foi o Fulha, acho que foi o Bachmister em Fulha, se eu não estiver equivocado, ele falou assim, não, foi ele não, foi o Prigodini, perdão, foi Prigodini. Prigodini falou assim, na verdade, todos nós somos preguiçosos. Por que todos nós somos preguiçosos? Porque nós não estamos dando o nosso máximo. Ai, Tiago, o que é o máximo? Você quer saber o que é o máximo? O máximo é, por exemplo, imagine que você não sabe nadar e você caiu no alto mar, e agora você está se afogando. Eu te garanto, se você, naquele momento que você está debaixo da água, que você está querendo aquele ar, você não está precisando na conta que você vai ter que pagar amanhã, no problema de relacionamento que você tem, que você não consegue uma esposa, ou então tem problemas de família, então está pensando em nada. A única coisa que você quer é você sair daquela situação, buscar o ar para você sobreviver. Então, essa vontade que você sente nesse momento, deveria ser a vontade que você deveria ter para você conseguir aquilo que você quer. Esse é o máximo. Então, se você não está nesse nível, você, na verdade, você não está querendo de maneira verdadeira aquilo que você quer. Porque, te garanto, e muito antes do máximo, você já vai obter muitas vezes mais do que você queria. Isso eu posso te garantir. Porque a gente praticamente não está exercitando nada da nossa capacidade que o Criador nos deu, olhando. Tiago? Bem interessante. Sim, estou ouvindo. Criança pode usar a frequência do cobre? Pode, pode sim. Mas, com relação à criança, a menos que ela tenha algum problema de saúde, não há necessidade, porque a criança está no seu estado já rígido. Entendeu? A criança, até mais ou menos seus 10 anos, em média, ela não precisa da frequência do cobre. Existe alguma restrição de idade? Não, com relação a isso, não. Com relação a isso, não. Mas, eu não, é desnecessário você dar para uma criança com menos de 10 anos. É outra pergunta aqui. É que eu já estou fazendo a pergunta, não estou falando de quem é. Eu estou lendo algumas perguntas aqui e estou fazendo para você. Como se usa a placa de cobre? Ah, que eu até mostrei, né? É até o Tiago Moura que está perguntando nos comentários. É, eu diria que essa placa aqui, ela tem, vamos botar assim, quatro utilidades, né? Vamos colocar. A primeira é que, através da placa, você consegue retirar a frequência do cobre que você escuta no seu fone de ouvido. Você pega duas placas de cobre, se eu cortar essa daqui no meio, você vai bater uma na outra e esse som, desse batimento, dessa vibração, que é uma onda mecânica, você vai gravar e você vai extrair, agora você vai fazer uso através da ressonância, porque nós também somos cobre. Então, o cobre é um diapasão. Isso é uma utilidade. A segunda utilidade é que você pode utilizar tanto o cobre como o zinco, como o cobre quanto o zinco para poder dissipar energias, ondas, não estou falando de energia no sentido do bem e do mal, não. Estou falando no sentido de ondas eletrostáticas, que, por exemplo, você anda num carro, você vai num carro de viagem, você não fez nada, você vai de carona, você não fez nada, mas chega lá você está super cansado. É porque a onda do motor do carro é uma onda destrutiva que suga toda a sua energia. E chegando lá, você tem que colocar, por exemplo, o seu pé no chão, que é o maior antioxidante que existe na Terra. Então, você coloca o pé no chão lá e toda aquela onda eletrostática se dissipa. Então, é uma dica agora, se você estiver com dor de cabeça forte, coloca o pé na Terra, você vai ver que vai melhorar na mesma hora. Não tem nada melhor do que isso. Então, o cobre, ele pode ser utilizado, por exemplo, na sua cama para poder dissipar essa energia. Então, no outro dia, você acorda com mais energia. Uma observação. Esse pé na Terra é na Terra mesmo, não é? Não é no concreto, não é no piso, nem no asfalto. Tem que ser terra pura. Terra pura. Tem que ser terra pura. Entendi. O terceiro uso do cobre seria através de chamado cobre coloidal. O que é isso? Você pega... Se você fazer um processo que chama-se eletrose, eletrose, eu acho que é assim que se fala, eu agora me... Me perdoa o erro de dicção. Eu acho que é eletrose. Me fugiu agora. Você joga no Google, eu acho que é eletrose se dá o nome. Me fugiu agora, me perdoa, gente. O que acontece? Através desse mecanismo, você emite ondas... Ondas não. Cargas elétricas, energia elétrica na água. Isso aqui vira um eletrodo. E agora, pequenas partículas, quando eu digo que são partículas muito pequenas, chamando-se PPM. São partículas por milhão. bem pequenas. Partículas que são menores que uma célula. Por isso, elas entram dentro da célula com facilidade. E você vai transformar isso aqui na água, que são partículas em suspensão na água, e vai formar uma solução chamada cobre coloidal. Esse cobre coloidal, você tomando ele, ele é desintoxicante, ele te faz o detox, ele também mata bactéria, mata fungo, mata vírus, e ele tem uma ação surpreendente no cérebro. Porque o nosso cérebro, a comunicação entre um neurônio e um outro, é através de eletricidade. Como o cobre é um excelente condutor de eletricidade, você consegue melhorar o teu raciocínio, a velocidade de raciocínio, a velocidade de movimentos que você tem através do cobre coloidal. Excelente. Não tem só, nos coloides, não tem só o cobre, não. Eu diria que os mais importantes coloides que existem na forma coloidal é a prata, é o ouro e é o cobre. Ah, Tiago, mas isso aí que você está falando é ficção, nunca vi isso, é coisa de doido. Não é não, gente. Vocês têm isso no seu dia a dia e vocês nem sabem. Por exemplo, quem tem aquele filtro de barro, aquele filtro antigo de barro, se você tirar a vela, ele é composto por três fatores. Ele tem uma coisa chamada... É... É... Eu vou lembrar, eu vou lembrar. É como se fosse uma cola, tá? Ele tem esse fator como se fosse uma cola. Na outra camada, nós temos uma coisa chamada carvão ativado e, por fora, logo a primeira camada, nós temos uma... Que a gente chama de prata. Pequenas partículas de prata. Qual é o efeito que acontece ali? Bom, o carvão ativado por uma questão de magnetismo através de imã. Imã. Um imã junto com o outro, ele atrai todos os detritos, coisas ruins, porque é polaridade invertida. O oposto se atrai. Então, passa ali partículas de sujeira, ele vai e atrai. E ali também vem bactérias e patógenos. Aí, essa... Essa... Essa cola, quase lembrei agora. Essa cola, ela segura o patógeno ali. Quando ela cola ali, aí vem a prata coloidal que está presente ali e mata o agente patogênico. Então, gente, a prata coloidal está mais íntimo de vocês do que imagina. Nos filtros de vocês tem isso aí. Ah, Thiago, coloide, partículas de suspensão, por exemplo, leite de magnésia. Quem nunca usou leite de magnésia aqui? Se você for virar o rótulo, vai ver lá, vai ver que é partículas de magnésia em suspensão. Então, isso aí é mais conhecido do que a gente imagina. Está mais íntimo da gente do que a gente imagina. Só que a gente não detém o conhecimento. Vocês estão participando, estão tendo agora e eu estou ensinando para vocês. Tá? Então, é isso. Falei todas as contas. Ah, tem a última, perdão. Só para completar. A última, a quarta, só para não esquecer. É o seguinte, se você segurar a frequência do... Ah, frequência. Se você segurar essa placa de qual o jeito que eu estou segurando, ele já, automaticamente, ele já muda o seu estado vibracional. Não vou entrar em detalhes, senão vou ficar aqui descorrendo muito tempo, mas só de você segurar ele, você já melhora o seu estado vibracional. só a Áurea como um todo, tá? Fala, Marisa. Mastela, ela diz que tem o líquido de cobre. Como usa? Ela, no caso, pergunta como que usa. Ela disse que fez o líquido com reatores. Certo. a Lumena Coelho, ela diz assim, não tendo terra, pode-se abraçar uma árvore que fará o mesmo efeito, tipo o fio terra. Quando você falou de pisar na terra, se não tiver terra, se a pessoa não estiver num lugar que tem terra, terra pura para pisar, ela diz que abraçar uma árvore faz o mesmo efeito. Muito interessante, né? Sim, faz sim, concordo. Verdade. Ah, outra coisa que o Tiago falou. Tiago Mora me corrigiu aqui, obrigado. Ele é trólise, obrigado, fugiu a mente, é isso mesmo. Ele é trólise. pergunta se pode comprar copos de cobre. Inclusive, aqui embaixo tem uma pergunta também que eu achei interessante do Vânia. A comida feita na panela de cobre ajuda? Eu ia te fazer essa pergunta também. Certo. Porque você sabe que a gente quando faz a comida na panela de alumínio, de um tempo para cá o povo vem dizendo que a comida na panela de alumínio faz mal, que vai soltando aos pouquinhos. Certo. Aí estava se aconselhando o povo usar panela de vidro ou panela de inox. Certo. Aí no caso, uma panela de cobre, então, seria o ideal, não é não? E aí, o que você tem dito? Eu diria que não, por causa de um motivo. É o seguinte, no nosso corpo existe chamada uma barreira intermente. A barreira intermente, ela tem, se não me engano, são seis elementos de minerais, que um deles está incluso o cobre. Então, nós temos o cobre, nós temos o zinco, nós temos o selênio, o molibdeme, os tronços, enfim. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Isso aí já é medicina quântica, tem um vídeo sobre isso aqui. O que eu quero entrar é o seguinte, os elementos, os minerais, os metais, ele não anda do nosso corpo à deriva, ele precisa ter um caminho a seguir. E para isso, existe uma coisa chamada simporte, aniporte, que são esses camburões que vão transportar esses elementos para onde tem que ir. Então, existe uma proporção de cobre para zinco, que os dois têm que andar juntos. Então, nós temos três de zinco para um de cobre. se esse processo estiver ruim, se esse processo estiver deficitado, estiver quebrado, tiver mais cobre do que zinco, aí você pode ter, você pode ter, ao invés de se beneficiar, você pode se prejudicar. Eu esqueci o nome da doença que dá, que dá um excesso de cobre, eu esqueci como é que é o nome que dá. Mas assim, então eu não aconselho a usar a panela de cobre justamente por isso, a menos que você entenda muito da questão e você faça suplementação cozinha. com zinco. E nessa panela, nessa panela, a melhor panela que eu recomendo, eu não estou dizendo que não existe outras tão boas quanto, mas a que eu recomendaria pelos meus estudos seria a panela de barro. A panela de barro tem zero de problema. Ela já foi pesquisada, foi estudada, a panela de barro não tem nenhum problema. Ah, até a panela de, ah Tiago, é a panela de rocha, a panela de rocha pode aumentar muito a questão do mineral, principalmente no que concerne ao cálcio. porque tudo que é rocha tem uma coisa chamada carbonato de cálcio. E ele em excesso pode dar litíase renal. O que é litíase renal? Pedra nos rins. E pedra nos rins por ocitalaço de cálcio é diluído com, pode ser tratado com cloreto de magnésio. mas se não for, se for, se ele se entrar numa outra forma, aí nem o cloreto de magnésio pode te ajudar. Muitas vezes você tem que fazer operação ou algo do tipo. Então a melhor que eu recomendo realmente é a de barro. E o cobre, pra você ingerir ele, a única recomendação que eu tenho baseada nos meus estudos, não tenho a pretensão de conhecer tudo que tem na literatura, é apenas a minha opinião baseada num acervo de informação de seis anos de estudo. A única forma que eu recomendo é na forma de coloide. Ou se você entende o quanto que você tá precisando de cobre, se você tem deficiência de cobre, você pode comprar um suplemento que é um cobre como se fosse um cobre orgânico. Que é o comprimido de cobre, você toma, aquilo vai te fazer bem. Ou consumir alimentos que são ricos em cobre também. Mas isso é bem raro nos alimentos, cada vez faltando mais elementos importantes. Porque hoje os alimentos são só tratados com NPK, que é o fósforo, potássio e nitrogênio. Todos esses elementos não estão. É por isso que você pega, por exemplo, no livro de biologia, ah, o alface, ah, o alface tem magnésio, tem não sei quantas gramas de magnésio. Isso lá no livro. Quero ver você ir ali no sacolão, pega ali e leva no laboratório, faz um aminograma e vê se tem aquelas gramas de magnésio. Não tem. Porque pra ter magnésio no alimento, tem que ter na terra. A planta precisa puxar aquele magnésio. E a planta também precisa de magnésio pra construção do seu caulo, do seu vértice, tá? Então, a questão do cobre é melhor. Eu sugiro vocês a usar o cobre coloidal. E mesmo assim, tem quantidade específica, tá? E tem que ser num lugar confiável. Pra ele não virar um outro elemento. Tem que ser coloide mesmo. que, por exemplo, tem um caso aí bem famoso do cara que ficou todo azul, Mariluza, com a pele toda azul, que ele consumia prata. Só que ele fez prata por conta própria. Só que se tiver um elemento na eletrólise que não seja só a água destilada, que é água pura, e a prata, ele vai virar, pode virar cloreto de prata, ou sulfato de prata. E isso aí te prejudica muito. Então, o mesmo fator pode acontecer com o cobre. Então, até pra se usar cobre coloidal, tem que, ou mesmo você fazer, tá? Você pesquisa e vê como você faz, ou você compra de um lugar bem seguro. Você tem, não, aqui é uma empresa confiável.